Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, trazendo o Tourist Bus, andamos um bocado aqui nos dias porque custou aparecer Rota Nova, pegamos hoje duas viagens aí de volta, bem exploratórias, creio que vocês possam gostar, quem gosta de ver o jogo, né? Vamos só ligar os sistemas aqui... A gente está num carro um pouquinho maior de hoje... Olá, posso viajar? Muito obrigado! O billete, muito obrigado! Olá, posso viajar com este... Obrigado! Olá, posso viajar com este... Muito obrigado! Olá, posso viajar com este... Olá, o billete é valido? Muito obrigado! Olá! Pode viajar com este... Olá, é este billete... Um milião de graças! Mahlzeit! Pode viajar com este... Muito gosto! Está bem, muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Só uma pessoa recusada, né? E continua chovendo... Interessante! A gente adianta o tempo... A gente adianta o tempo... Num já rua está sempre... Um... 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 Um Um... Obrigado. 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 Esse aqui já é um ônibus 12 metros. Já está beirando os 14 metros. Esse aqui é um 12,2. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Dá dano isso aqui? Sacanagem, mas... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Então acho que vou fazer a ida hoje e a volta semana que vem. Aí vocês podem aproveitar o vídeo menor. Obrigado. 100%. Boa, garoto. Nos padrão. Mais 2000 de XP. Então nos vemos no próximo vídeo, beleza? Fiquem bem, se cuidem. Valeu. Falou. Eu fui. Qualquer dúvida, mandem bala aí. A gente vai tentando ajudar. Valeu. Tchau. 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 Tchau.